Na sequência, o Eder foi tocar uma outra frente de projeto que ele tinha e a gente também segue com ele, sendo parceiro até hoje, a gente tem parcerias de composições, de produções, de regências vocais nas produções que a gente faz em conjunto. E aí o Eder se afastou e a gente foi tomando frente disso e vindo outro parceiro também de negócio que era o Daniel, que a gente também desfez agora há pouco tempo a nossa sociedade, porém é um grande parceiro do nosso negócio. Ele nos trouxe muito conhecimento na parte de estúdio, a gente terceirizava, gravava muito no gravodisc e a gente conseguiu fazer a nossa própria unidade, reduzindo um pouco mais para os artistas da ponta esse custo em si. Na sequência também a gente veio produzindo o audiovisual do cantor Gui, que foi o maior trabalho que a gente já fez até hoje em conjunto. E aí sim eu tive a ideia, lá em São Paulo, sendo a Ederwear Music, e a gente construiu a Ederwear Shows. Com o exemplo que a gente tem do mercado, que é o gigante do funk, que é o Rodrigo, eu tive a ideia de montar uma corrente no segmento do pagode, que é o nosso core principal, que a gente nasceu uma empresa com esse segmento e a gente decidiu ser uma corrente, não adiantava fazer um artista só e os outros não terem essa assessoria. Então hoje a Ederwear Shows, ela trabalha com direção musical, direção artística, gestão artística. A gente trabalha também com marketing, com força, com quem trabalha conosco também. A gente tem o prazer de ter vendas dentro das nossas empresas, tanto em Santa Catarina quanto em São Paulo. A gente fez uma fusão de aprendizado do que a gente colocou aqui em Florianópolis e ele já está começando a acontecer em São Paulo, lá com a gestão do Rafa e da Karina também. E graças a Deus hoje, além do pagode, já somos uma pequena referência no canal sertanejo e somos uma referência também na empresa que tem DJ, porque todas as casas precisam desses segmentos e a gente vem unificando.